E aí pessoal, tudo bem? Mais um review aqui de pedal aqui no canal Baixos Baixarias. Hoje vamos falar desse Landscape Base Equalizer BQ1. Então, qual que é o barato de ter um equalizer, um equalizador gráfico no teu setup? É justamente você possibilitar um controle maior das frequências do seu instrumento. Se você tem um instrumento passivo, ele pode adicionar cores em momentos desejados. Claro que um equalizador gráfico não é um pedal que você fica ajustando toda hora no meio de um show, no meio de uma giga, no meio de uma música, você vai ligar e desligar. Então, você geralmente passa o som, acha o timbre, corrige as frequências que você achar necessárias ou usa ele como um pedal de expressão. Ou seja, você quer dar um boost, ele tem aqui um boost que aumenta e diminui em 15 dB. E isso já é o suficiente para se você é um baixista que sola ou alguma música tem uma linha de baixo mais pronunciada, você pode usar esse pedal para jogar o teu baixo um pouquinho mais para frente na mix. Da mesma forma, aqui a gente tem os cortes de frequência, sempre é mais ou menos 15 dB, desde os graves até os agudos. Então, é 15, 120, 300, 600, 800, 3000 e 8000. Ele é um pouquinho diferente do outro equalizador que eu vou fazer aqui, que é o Base Equalizer GEB7 da Boss. Então, vai estar esses dois equalizadores aqui no canal, para quem tiver interesse em comparar. É sempre interessante saber os cortes de frequência, para se você gosta de ter um controle melhor de graves e agudos, ver qual que se adequa melhor ao seu estilo. Mas é um equipo interessante, principalmente para quem toca em diferentes ambientes, em diferentes condições, precisa ter um melhor controle daquilo que faz. Certo? Então, vamos agora testar o baixo, com esse pedal, e ver como esse carinha aqui influencia o timbre do instrumento. Bota o fone de ouvido, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, espalhe para os amigos aí, esse canal aqui, que tem como objetivo fazer vocês aprenderem mais sobre o nosso universo do contrabaixo, ali do nosso instrumento. Certo? Então, roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Vamos então testar, fazer o teste desse Base Equalizer, B-E-Q-1, da Landscape. Tá? Então, eu estou aqui com ele aqui, onde eu vou fazer os ajustes aqui, vocês conseguem ver minha mão aqui do ladinho, né? Então, o baixo aqui, esse Warwick Peanuts, está completamente fletado, né? Ou seja, o EQ dele está parado, então a ideia é explorar o que esse EQ faz, tá? Então, vamos primeiro tocar o baixo zerado, aí vamos ligar, e vamos mexendo ali do grave para o agudo, fazendo umas curvas para vocês verem o que é, como esse equalizador pode contribuir com o ajuste de equalização do teu som, tá? Linhas simples para a gente prestar atenção na equalização, não é a hora de firula, tá bom? Então, primeira coisa, vamos deixar ele totalmente fletado aqui. Vocês veem que não tem diferença. Se você quiser usar como boost, já deu uma estourada aqui, né? Então, vamos deixar ele normal aqui, e vamos começar a cortar. Subir o agudinho. Subir o agudinho. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal